Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor, um giro bem rápido com muitas notícias do São Paulo para você ficar por dentro de tudo o que vem acontecendo na equipe do nosso Tricolor. Convido você também a se inscrever aqui no nosso canal, lembrando que assim que chegarmos a 310 mil seguidores vamos sortear mais uma camisa do nosso Tricolor, falta muito pouco para você concorrer a mais uma camisa do São Paulo aqui no nosso canal. Lembrando que temos a nossa loja de importações de produtos diretos dos Estados Unidos e também de venda de camisas, é nesse primeiro link aqui na descrição do vídeo. Galera, o São Paulo corre o risco também de perder o zaguero Luizão, que veio da base do nosso Tricolor. Isso porque o contrato de Luizão vence também em janeiro de 2023 e o jogador já vem sendo assediado por vários clubes do futebol europeu. Nesse momento o maior interessado na contratação de Luizão é o Benfica, que quer o jogador, depois que levou também o zaguero Morato, que era da base do São Paulo e estava no futebol alemão. Com isso, o Benfica quer a contratação do jogador ainda em agosto de 2022, levando o atleta. Quero lembrar que o Luizão também veio atuando nas últimas partidas como titular na equipe do São Paulo, já que o Rogério Senna vem tendo problemas com lesões. Hoje, o Rogério Senna também tem vários jogadores no Refis e precisava também colocar o jogador da base do nosso Tricolor. Luizão, galera, está em processo de renovação de contrato com o equipe do São Paulo. Lembrando que o contrato do jogador vence em janeiro de 2023. E com isso, quando se o São Paulo não renovou o mais rápido possível o contrato do jogador, pode perder ele de graça para o futebol europeu, assim que começar também a temporada de 2023. E nessa segunda-feira, a diretoria do São Paulo anunciou também, galera, a contratação de Jota Caleri em definitivo para a equipe do nosso Tricolor. Vai lembrar que em 2021, ou seja, no ano passado, o jogador veio por empréstimo com a equipe do São Paulo, com metas a serem cumpridas, e assim o São Paulo era obrigado também a comprar o passe do jogador. E com isso, galera, o São Paulo anunciou nessa segunda-feira a compra definitiva de Caleri até 2025. Hoje, o jogador também é destaque da equipe do São Paulo, galera, sendo artilheiro da equipe do nosso Tricolor. O Caleri também tem a meta de chegar a pelo menos 30 gols nessa temporada de 2022. Até esse momento, galera, ele conseguiu marcar cerca de 19 gols, então falta muito pouco para ele conseguir essa meta com a equipe do São Paulo. Hoje, o jogador também é o vice-artilheiro do Brasileirão, com 10 gols marcados. Então, o Caleri também foi fazendo uma boa temporada aqui do nosso Tricolor. Nasceu para jogar no São Paulo, assim como o jogador afirma, que está jogando em casa, galera, atuando com a camisa do nosso Tricolor. E o Rogério Senna teve pelo menos duas boas notícias nessa segunda-feira no início de preparação para enfrentar a equipe do América, galera, nas quartas de finais da Copa do Brasil nessa próxima quinta-feira. Com isso, galera, o Rogério Senna recebeu as boas notícias que Miranda e Léo também voltaram aos treinamentos nessa segunda-feira e pode atuar nessa próxima quinta-feira contra a equipe do América. Lembrando, galera, que o Rogério Senna precisava muito de defensores, já que hoje vem atuando praticamente com jogadores da base do São Paulo, que não tem experiência, galera, é normal. São jogadores novos que começaram a carreira há pouco tempo e não conseguem se firmar sem ter, né, galera, um grande jogador ao seu lado. Hoje o São Paulo também sofre com a ausência de Arboleda, que sofreu cirurgia, e com isso também, galera, o Rogério Senna pode vir com três zagueiros nessa partida, no caso, com o Miranda, Diego Costa e também Léo fazendo a defesa do nosso Tricolor. Rafinha também vem sendo usado como terceiro zagueiro aqui do São Paulo, mas é um jogador que atua mais como lateral. No caso, aí, do goleiro Jean André, ele também apareceu um pouco nos treinamentos, mas ainda é dúvida para quinta-feira. Com isso, aí, Thiago Couto ainda pode ser o goleiro titular da equipe do São Paulo nessa quinta-feira, pelas quartas e finais da Copa do Brasil. Nessa segunda também, galera, no caso, o atacante Patrick sentiu dores na última partida, passou por exames médicos e foi diagnosticado também, né, galera, com uma possível lesão. Com isso aí, o Departamento Médico do São Paulo vai avaliar o jogador todo dia para saber, né, galera, se ele vai ter condições ou não. Ele já troca a camisa do nosso Tricolor na próxima rodada, aí na quinta-feira. Mas como o médico do São Paulo também, né, não deu uma previsão, possivelmente o Patrick pode ficar de molho alguns dias sem atuar com a camisa do nosso Tricolor. E na última sexta-feira trouxemos a informação que o São Paulo tinha fechado a contratação do atacante Galopo para a equipe do nosso Tricolor. Lembrando que Galopo atua, galera, como atacante, como meio campista, faz várias funções e é um jogador que vai chegar importante para a equipe do São Paulo. O Tricolor deve anunciar o jogador, galera, nessa terça-feira, na data limite também de contratações para a Copa do Brasil. E com isso, galera, o São Paulo deixou para a última hora para anunciar a contratação do jogador. O São Paulo está no mercado ainda, galera, em busca de mais reforços e não se surpreenda se nessa terça-feira anunciar mais alguma contratação. Lembrando que sexta-feira trouxemos informações que o nosso Tricolor, além de ter contratado o Galopo, tinha mais uma contratação engatilhada e faltava poucos detalhes para anunciar ao jogador. O São Paulo pretendia anunciar pelo menos três jogadores para atuar ainda nessa Copa do Brasil. Ou seja, ainda nessa terça-feira o São Paulo teria que apresentar mais três reforços. Nesse momento, galera, o único nome também que vem surgindo e com possibilidade de contratações é o goleiro John da equipe do Santos, onde ele é reserva. Lembrando que o São Paulo fez a primeira proposta para o Santos, mas não foi aceita a proposta do nosso Tricolor por ser baixa. Mas o São Paulo continua monitorando, galera, esse jogador que pode chegar na equipe do São Paulo não para atuar na Copa do Brasil, mas para ser reserva também, no caso, do goleiro Jandrei, no restante do Brasileirão. E é uma boa, não? O São Paulo traz o goleiro John para a equipe do nosso Tricolor. Mas para isso, o São Paulo precisa melhorar muito a proposta da equipe do Santos, que quer manter o goleiro, mas John também quer ter espaço e atuar nas competições onde hoje ele é reserva da equipe do Santos. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Se você gostou, deixe o likezinho, comente sobre esses assuntos, se inscreva no canal, sempre com muitas notícias do nosso Tricolor. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!